Música 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 Vamos ganhar porco Música 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 Vamos ganhar porco Música Vamos ganhar porco Música 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 É isso aí galera Hoje a vitória é certa aqui no Paquebou Hoje a vitória é certa O maior campeão do Brasil Para ganhar esse jogo Música Música Eu sou Palmeiras sincero Nossa fortuna E aí, vida? E aí, mano? Vamos entrar no Poker Bull, hein? Vamos entrar no Poker Bull e hoje a vitória é certa aqui, hein? Pré-campeão Quem pensa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vinda O nosso homem verde inteiro Quem sabe, cê é brasileiro? Onde é a zona? Eu vou crescer demais Eu vou perder O trabalho de cantar O dia que eu vou, eu vou demorar E aí, quem pensa que ninguém sai? Eu vou fazer. Eu vou parar Música 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 Música